Os ricos ficam mais ricos graças à lei da atração. Então, o que fazer se você não é rico? Caso você esteja agora falido, quebrado ou apenas conseguindo sobreviver, como é que você pode atrair dinheiro? Eu sou Cíntia Brunelli e vou te explicar o que você deve fazer. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Antes de mais nada, eu preciso te dizer que se você está agora quebrado, isso é inaceitável. Isso é inaceitável porque você merece muito mais e você não precisa viver assim. Então, vou te dizer como sair dessa situação. Se você fizer o que eu vou te falar, você vai alterar o seu jogo da abundância e vai começar a atrair muito dinheiro. Então, vamos lá. Existe uma mentalidade que eu quero que você passe a adotar a partir de hoje, que é a seguinte. Eu não tenho nada a perder, então eu vou fazer. Quando eu comecei a fazer vídeos aqui na internet, há muitos anos atrás, esse aqui não é o meu primeiro canal no YouTube, eu tinha medo de colocar a minha cara, de aparecer nos vídeos e de ser ridicularizada. Eu tinha medo de fazer um papel ridículo e de não conseguir nada de positivo em troca. E aí, o que eu pensei foi exatamente isso. Eu não tenho nada a perder, então eu vou fazer. A verdade é que muitas vezes nós não testamos coisas novas porque nós temos medo do fracasso. Mas muitas vezes o risco do fracasso por testar algo novo é muito menor do que a certeza do fracasso caso você não tente nada. Afinal, você já está na merda. Então, por que não tentar alguma coisa diferente? Em vez de continuar na mesma, tente algo novo. Você não tem nada a perder. Existe um ditado que diz que quem tem coragem tem fortuna. A sorte favorece os corajosos. A sorte segue a coragem. E isso é muito verdade. Aqui tem um exercício que você pode fazer, que é o seguinte. Você vai fazer uma lista com 20 coisas que você poderia fazer para melhorar o seu futuro. 20 ideias. 20 trabalhos diferentes. Ou 20 formas de rendas diferentes. Quando você terminar a lista, você precisa olhar para essa lista e perguntar a si mesmo. De todas essas 20 coisas, qual parece a mais divertida? E seja qual for, vá em frente e teste. Faça o teste. Lembre-se, você não tem nada a perder. E quem tem coragem, tem fortuna. Outra coisa que você precisa cuidar nesse momento é com a comparação. Hoje, ainda mais com as redes sociais, é comum que as pessoas fiquem se comparando com pessoas muito mais ricas. E aí, se sintam com nada. Porque não estão atraindo neste nível tão alto. Então, se você quer atrair dinheiro estando quebrado, você tem que entender que você deve começar de onde você está. Ah, não adianta querer se comparar com o Bill Gates. O Bill Gates está realmente em um nível vibracional muito mais alto no que diz respeito a atrair dinheiro do que eu e você. Mas não é disso que se trata. Você não precisa se comparar com outras pessoas. O que você precisa se preocupar é se você está evoluindo. Se você está expandindo a sua mentalidade de abundância. Fazendo uma comparação, é como andar de bicicleta. Lembre-se de quando você estava aprendendo a andar de bicicleta. No começo, era difícil. Levou um tempo até você se equilibrar. Você não sabia fazer manobras radicais. E já existiam muitas pessoas que sabiam andar de bicicleta muito melhor do que você. Agora que você está aprendendo sobre como ter dinheiro, é como se você estivesse aprendendo a andar de bicicleta. No começo, é mais difícil. E não adianta se comparar com os outros. Você vai levar o seu tempo e vai ter o seu processo e a sua trajetória até aprender a ficar confiante nessa habilidade. Se você olhar para um Bill Gates, o Bill Gates é como um ciclista profissional. Ele é aquele que está fazendo acrobacias no guidão. Não adianta se comparar. Então eu quero que você meça o seu sucesso pelo seu momento. E não por se comparar aos outros. Não se compare com pessoas altamente abundantes. Porque elas estão andando de bicicleta há muito mais tempo. E agora já é mais fácil para elas. Porque elas já estão em uma vibração bem estabelecida. Outra coisa que você também precisa fazer é começar a notar quando as coisas estão dando certo para você. Eu quero que você note quando você está atraindo dinheiro. Toda vez que o dinheiro vem até você, mesmo que seja a menor quantidade, perceba que você está atraindo dinheiro. E que o dinheiro está a caminho. A lei da atração vai espelhar o que você está dizendo. Infelizmente, o que a maioria das pessoas faz é o oposto disso. Mesmo quando vem dinheiro, elas dizem E daí a lei da atração acaba espelhando essa fala. Cuidado com essas frases. Não deprecie a sua capacidade de conseguir dinheiro. Você é plenamente capaz. Por fim, eu tenho mais uma dica para atrair dinheiro. E essa dica pode mudar a sua vida. Comece a agir como se você já tivesse dinheiro. Atenção, eu não estou falando para você sair se endividando como um irresponsável. Não é sobre isso. Você vai observar dentro das suas possibilidades atuais o que você pode fazer para se sentir rico. Por exemplo, você usa as suas melhores louças. Ou elas ficam guardadas apenas para as visitas. Você usa os seus melhores copos. Ou eles ficam guardados apenas para as ocasiões especiais. Comece a usar. Deixe também a sua casa mais bonita, mais organizada, mais caprichada. E o mesmo vale sobre o seu visual. Não fique com um visual desleixado. Cuide de si mesmo. Ou cuide de si mesma. Cuide de você. É possível ter um visual bem cuidado, mesmo com pouco dinheiro. Por exemplo, não é necessário ir em uma manicure e fazer as unhas todas as semanas. Você pode aprender a fazer as suas unhas em casa. Não é algo tão difícil. Algo que eu recomendo muito é que você comece a estudar as pessoas ricas. Estudar como elas agem. Pensam. Se vestem. Se comportam. Quais são os hábitos das pessoas ricas. E comece a adotar esses hábitos. Um por um. Aliás, eu tenho publicado muitos vídeos aqui no canal sobre a mentalidade para ter dinheiro. Eu recomendo muito que você assista a mais vídeos aqui do canal. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. A partir de hoje, eu decido atrair muito dinheiro. A partir de hoje, eu decido atrair muito dinheiro. Eu sei que muita gente já ouviu falar da lei da atração. Mas ainda não sabe como aplicar a lei da atração na sua vida. Para facilitar essa jornada, eu criei o treinamento Mestres do Universo. Que é um atalho para você aprender mais rápido. Ali no treinamento Mestres do Universo, eu vou te ajudar a compreender e aplicar essa poderosa lei em sua vida. Transformando seus sonhos em realidade. É um treinamento simples, prático e efetivo. Que é o ideal para todos aqueles que desejam atrair mais abundância, amor, saúde e felicidade em suas vidas. Você vai aprender técnicas simples e eficazes para alinhar seus pensamentos e emoções com os seus desejos. Criando assim uma poderosa vibração de manifestação. Vou deixar o link do treinamento na descrição desse vídeo. Clique ali e assista o mais rápido que você puder. Esse treinamento é perfeito para pessoas que querem uma mudança radical de vida para a melhor. Pessoas que estão quebradas, devendo muito. E que os seus ganhos não dão nem para pagar as contas. Pessoas cujas finanças estão indo de mal a pior. Pessoas que estão pensando em desistir porque parece que nada dá certo. Pessoas que veem que algo na sua vida não vai bem. E que estão insatisfeitas com o resultado. Pessoas que não gostam do carro que tem, da casa que moram ou das roupas que usam no seu dia a dia. Pessoas que querem sair de uma vida sofrida e dura porque querem começar a trilhar um novo caminho de prosperidade. Pessoas que sentem que tem potencial para alcançar voos maiores. Mas a única coisa que conseguem enxergar nesse momento é a escuridão do fundo do poço. Pessoas que sentem que merecem mais em sua vida. Mas eu também devo dizer que o treinamento Mestres do Universo não é para qualquer um. Para algumas pessoas esse treinamento não é indicado. Vou dizer quem seriam essas pessoas. E indivíduos que procuram a fórmula mágica para o sucesso. Que vai solucionar todos os seus problemas da noite para o dia. Sem precisar fazerem nada. Como num passe de mágica. Eu lamento informar, mas isso não existe. Esse treinamento não serve para pessoas que não estão dispostas a executar os exercícios propostos no curso. Sim, tem que colocar em prática. Resumindo, o treinamento não serve para pessoas que não estão comprometidas com a sua própria vida. E que não estão dispostas a quebrar paradigmas e crenças que as impedem de crescer. Para todas essas pessoas eu não recomendo o treinamento. Mas se você notou que o treinamento é para você. Acesse o link na descrição do vídeo e assista a tudo o mais rápido que você puder. Daqui um ano eu te garanto que você vai se arrepender por não ter começado hoje. Então comece. Dê a si mesmo esse presente. Você merece mais. O link do treinamento está na descrição do vídeo. Clique e assista o quanto antes. Eu aguardo o seu depoimento contando os seus resultados após concluir o treinamento. Você pode testar por sete dias. Ele tem sete dias de garantia. Então não tem motivos para não aproveitar. Teste e veja se você gosta. E aqui no YouTube eu também trago conteúdos de forma gratuita todas as semanas. Então não tem desculpa para não aprender. Eu quero te ajudar. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist. Uma lista de vídeos aqui do canal com dicas importantíssimas de lei da atração. Clique e assista. Até. E aí E aí E aí E aí E aí